Sagrado Da noite do meu tempo me levanto E nasce o feito dia à tua beira E nasce o feito dia à tua beira Passei por tantas portas já fechadas Com a dor de me perder pelo caminho A solidão germina nas mãos dadas Que dão a liberdade ao passarinho Que dão a liberdade ao passarinho Enquanto o meu amor anda em viagem Fazendo a guerra santa ao desespero Eu encho o meu vazio de coragem Fazendo e desfazendo o que não quero Fazendo e desfazendo o que não quero A fome de estar vivo é tão intensa Paixão que se alimenta do perigo De o chão em que se inscreve a minha crença Só ter por garantia ser antigo Só ter por garantia ser antigo A fome em que se inscreve a meu amor Eu encho o meu amor A fome em que se inscreve a minha crença